E agora vamos ajeitar no sofá e dar muita risada com o quadro muito querido também, que é o Você Não Pode Morrer Sem Saber Dessas. Boa tarde! Boa tarde, bem-vindos! Está começando mais um Você Não Pode Morrer Sem Saber. Vamos lá! Você sabia que o maior colecionador de disco de vinil é um brasileiro? José Roberto Freitas é formado em música e tem em torno de 6 milhões, 6 milhões de disco de vinil. Ele comprou o primeiro disco quando tinha apenas 11 anos. Freitas possui 16 estagiários para catalogar cerca de mil discos por dia. Meu Deus! Nossa, mas também 6 milhões de discos? Rodrigo? É muita coisa. É muito disco? Olha lá o tanto! Meu Deus! Isso deve valer uma nota. Tudo catalogado. Sim. Tudo bonitinho. Olha! Olha ali em cima da pilha! É um galpão de discos! Caraca! Gente do céu! Nos Estados Unidos, uma família chamou os policiais, pois os barulhos indicavam que alguém estava tentando furtar a residência. Ao chegar no local, a polícia prendeu um meliante. Era um gatinho! Não acredita! Após a identificação, o bichinho foi devolvido ao dono e a paz voltou na vizinhança. É notícia de gato, só pode ser sugestão da Bárbara. Olha o gatinho preso, gente! É! Deixa eu ver lá! Ai, que bonitito! Olha lá o meliante! Preso pela polícia! Preso pela polícia! O pessoal achou que a casa tinha sido invadida por um ladrão. E era? E era apenas um gatito. Esse gatito correndo atrás de um ratito. Você já faltou a algum evento devido à distância? Uma madrinha teve uma ideia muito legal para conseguir participar do casamento da melhor amiga. Com a ajuda de amigos, ela acoplou um tablet em um totem com formato de corpo feminino. E por meio do tablet, em uma chamada de vídeo, a mulher conseguiu estar presente no casamento. Veja a imagem para entender melhor como funcionou. Essa madrinha superou todas as expectativas. Ela não podia comparecer no casamento da amiga. Então, fez um totem com sua imagem e acompanhou tudo virtualmente. Madrinha, como foi acompanhar esse casamento assim? Para! Para! Eu chorei a peça, gente! Ela foi para a pista de dança também. O padrinho a levou e acompanhou em todos os momentos dos noivos. Gente! Não podemos negar que ela foi gentíssima! Genial! Genial! Sensacional! E dá para fazer? Deu! Deu para fazer super! Aquele meu... O seu totem! Eu já dei num totem! Só falta por... O tablet na sua cara! Eu posso ir para qualquer lugar do planeta! Pode! Você já ouviu falar em síndrome de hiperlactação? Trata-se de uma condição médica rara, que causa excesso de oferta de leite materno. Elizabeth Anderson possui esta condição. Condição? Anderson? Condição! Ela bobeia seis litros de leite por dia. Caraca! Desde a gravidez do primeiro filho, há oito anos! Há oito anos dando seis litros! Ela nunca parou de bombear o leite! Para a produção de leite parar, ela precisa passar por uma intervenção médica. Gente, coitada dessa mulher! Há oito anos dando seis litros! Meu Deus! Ela tem um estoque de leite... Gente, o Banco de Leite Humano tem que contratar essa mulher! Põe de novo, eu quero ver a cara dela, eu quero ver o tamanho da olheira dela. Não! Tipo, ela não tem mais criança, as crianças já estão com oito anos, mas olha lá! Seis litros! Ela está toda felizinha ali dando leite! Seis litros de leite por dia! A última notícia vai ser com o cachorro na mesa, porque ele estava aqui na porta do estúdio gritando que ele queria participar, que faz tempo que ele não vem, você não pode morrer sem saber. Isso! Está tudo bem, viu, filho? A gente ainda te ama! Deita! Tá bom? Deita e fica quieto! Vamos lá! Em maio deste ano, o trânsito do Rio de Janeiro ficou parado. Mas até aí, tudo normal, né? Porque trânsito de lá para. Porém, dessa vez, o motivo foi inusitado. O motorista decidiu sentar no câmbio do carro. É, exatamente. O trânsito ficou parado porque o cara sentou no câmbio do carro. Porém, ele ficou preso. Você me entendeu, amigo? Ele sentou no câmbio e ficou preso. É, tinha acabado de ler e que ia ter muitas perguntas. A polícia militar e o corpo de bombeiros foram chamados para atender o caso, eu preciso ficar sério, e o trânsito teve que ser impedido por alguns minutos, até o motorista ser socorrido por uma viatura do SAMU. Rô, ele sentou porque ele quis? Sim. Sim, eu acho que tem vídeo do... Ah lá, tem um vídeo. Ah lá, o homem ficar preso ao sentar no câmbio do carro. Ah lá, ele ficou preso. Meu Deus, que constrangimento. Ai, ai. Ele escapou a quarta e engatou a ré, sem querer. Gente, o ser humano é muito louco. O que será? Ah, eu tô de boa aqui no trânsito. Ah, o sinal fechou, você tá no câmbio rapidinho. Ó, você vai ter que se despedir sozinho do povo, porque eu vou ter que correr lá desligar a luz, porque deu o horário do nosso estagiário e ele já foi embora. Ah, tá bom, eu fico aqui com o Madruga. O Madruga faz meu papel. Isso, Madruga, vira pra lá pra mostrar a sua cara linda. Tipo, o papai não vai embora. Isso, você vai ficar aqui pra se despedir comigo. Isso. Ih, tchau gente, um beijo! Quando junta eu com o Rodrigo, gente. É nisso aí que dá, viu? Então aproveita, me segue lá no Instagram, arroba Mirafelizola. Vou colocar o Você Não Pode Morrer Sem Saber lá, pra você enviar pros seus amigos, pra mais gente dar risada aí com essas notícias esdrúxulas, tá bom?